Louvado seja Deus para sempre A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Desde que estendeu sua mão para mim Cantem comigo todos agora Quando Jesus estendeu sua mão Quando estendeu sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Eu sem Jesus, quando desprendeu sua mão para mim Aleluia, aleluia Nós estamos na presença do Senhor E a Bíblia diz que na presença do Senhor a fatura é de aleluia Canto, você está alegre, canto comigo, aleluia Agora me regozijo desde que eu aceitei E da tempestade posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo Quando Jesus estendeu sua mão para mim Todos nós cantem agora Quando Jesus estendeu sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Sim, eu sem Jesus Quando Deus estendeu sua mão para mim Todos nós, mais uma vez, agora Quando Jesus estendeu sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Deus, sim, Jesus Quando Jesus estendeu sua mão para mim Quando Jesus estendeu sua mão para mim Quando ele pedeu sua mão para mim Aleluia! 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 Oh, você está na presença do Senhor! Aleluia! Teve razão os discípulos A Bíblia diz que eles caminhavam Quando destinam a sua cidade E em meio àquela viagem eles conversavam A respeito dos últimos acontecimentos Jesus havia sido morto, crucificado E havia estado sepultado E diz a Bíblia que quando eles iam caminhando A próxima moça deles Um outro personagem entrou na conversa também E chegando já na cidade onde eles pretendiam ficar Aquele moço intentou se dirigir a outra direção E eles chamaram e disseram Espera um pouco, já se faz tarde O sol já declina Fica conosco esta noite Em outras palavras Não adianta você viajar esta noite É escura Fica conosco E diz a Bíblia que aquele personagem Entrou para ser hóspede deles E no momento em que ele sentado à mesa Aquele personagem começou a agradecer Obrigado E aí E aí E aí